Nós alcançámos este desafio porque mudámos também a forma de interpretar e planear o turismo na região centro, sobretudo depois da Lei 33 de 2013. Nós definimos que uma das nossas prioridades era que todo o turismo é cultural. Não apenas, porque na esmagadora maioria da procura turística do nosso país e da região centro, o turismo cultural é o primeiro produto, portanto é o primeiro fator de atração, mas porque na base de todo o trabalho que desenvolvemos, quando fazemos a promoção interna ou externa, e procuramos a diferenciação, falamos numa experiência turística, na autenticidade, por base, tem um ato cultural. E portanto, era para nós fundamental não só podermos reforçar o que se fazia de bem na região centro à volta do turismo cultural enquanto primeiro fator de atração, mas sobretudo podermos um dia abraçar uma boa ideia. E sabemos que as boas ideias, às vezes, são difíceis de aparecer. O desafio que nos foi colocado foi de facto este, que temos uma grande ideia que pode ajudar a mudar a percepção do próprio destino que é hoje o centro de Portugal e essa boa ideia também nos ajudar a podermos fazer um bom investimento. Porque é para nós um investimento, como devem calcular, quando hoje associamos o turismo falamos naturalmente de economia, falamos de geração de riqueza e da possibilidade da distribuição dessa riqueza. E o fórum, para além de nos ajudar a mudar a percepção do destino e a aumentar a nossa notoriedade, fez também com que hoje pudéssemos falar de novas percepções. Em primeiro lugar, de territórios. E é por isso que quando Alenquer se junta a este projeto, é para nós fantástico. Porque estamos a alargar a base de influência deste grande festival, desta festa de cultura, no fundo, como se dizia, desta folia. E, simultaneamente, estamos a trazer coesão para a região. Estamos a criar condições para que outros destinos, dentro daquilo que é o nosso território, possam também poder beneficiar deste efeito multiplicador que tem. Segundo, porque para além deste efeito que tem para a coesão do território, hoje, no domínio da internacionalização, é muito mais fácil para o centro de Portugal e para o país poder não só ter um evento de referência internacional, mas a própria capacidade que temos hoje, ancorada na nossa Agência da Produção Externa, está muito virada, está muito alavancada, naquilo que o próprio fórum foi capaz de trazer, quando falamos de operadores, jornalistas, fotogeralistas, enfim, toda a coleia de interesse internacional, com os nossos principais 10 mercados internacionais com quem trabalhamos, e onde é possível apresentar, fora de Lisboa, um destino com um evento com a grandiosidade e com a riqueza que este tem. Terceiro, porque ele gera negócio. Negócio no sentido pleno positivo. Quando há hoje investimentos, nomeadamente novos hotéis, ou quando existem novas empresas, até criação de novos modelos para jovens empresários que se podem fixar na região e que aproveitam esta oportunidade para poderem desenvolver esse seu negócio e dessa forma também atrairmos mais pessoas, fixarmos mais pessoas à própria região do centro. É muito importante o testemunho dos que vivem em óbitos, é muito importante daqueles que, num derinto daquilo que hoje representa a região centro, não como em França, mas nós temos 2.4 milhões de pessoas da região centro, e o próprio fórum já está também a ajudar-nos a apurar uma nova relação. Uma relação, por exemplo, com a Galiza, com a Castilha Leão e com a Estremadura. Nós reunimos recentemente com a ajuda da Estremadura. A ajuda da Estremadura está particularmente interessada em poder, como o centro de Portugal, desenvolver projetos comuns na área da cultura. E este é um excepcional cartão de visita para nós podermos ter esta ligação fora de portas, e por isso são razões mais do que sucessos para que uma região de turismo, que provavelmente, na percepção de muitos, poderia estar apenas vocacionada para a promoção, para a valorização dos produtos turísticos, para as campanhas, hoje, no caso do centro de Portugal, nós estamos de alta geração com o fórum, exatamente porquê? Por esta capacidade que ele teve, não apenas de induzir os nossos agentes locais, mas mais do que isso, de nos ajudar a construir uma nova linguagem de afirmação turística. Porque é que é um bom investimento? Mais de 700 milhões de turistas em todo o mundo viajam por motivações culturais. E nós queremos estar na linha da frente dessa capacidade de atrair esses turistas. Mas, simultaneamente, também, porque o fórum nos dá esta capacidade de, durante aqueles 10 dias, de termos um fator extraordinário de podermos fixar as pessoas mais tempo nos nossos territórios, que é um dos problemas estruturantes que temos no nosso país. Portugal tem uma estadia média na ordem dos 2.2 noites, nós precisamos de aumentar essa estadia média, precisamos de rentabilizar a nossa oferta, precisamos de rentabilizar as nossas infraestruturas e isso também se faz com capacidade de cartazes com as características como eras que prendem as pessoas mais dias e mais tempo. Por isso, meu caro Presidente, a Turismo do Centro de Portugal será sempre uma aliada do município, do fórum, senhor ministro, seremos sempre apoiados e dinamizadores de tudo aquilo que a cultura pode trazer e enriquecer a nossa região e mais do que isso, quando este fólio está, ou tem já hoje, a dimensão que tem e que nós queremos continuar a crescer. Obrigado. Obrigado.